Você sabe como investir em criptomoedas? Existem algumas formas diferentes de você poder investir em Bitcoin e em outras criptomoedas. A primeira são através das exchanges. As exchanges são plataformas digitais onde você encontra essas criptos. E lá dentro você tem vendedores e compradores das criptomoedas. E eles não precisam de um contato direto entre si para que haja essa negociação. Um exemplo disso é o próprio mercado Bitcoin. Uma outra forma de você poder investir em criptomoedas é no formato peer-to-peer, que significa negociação direta entre duas pessoas. Não necessita, por exemplo, de uma exchange para intermediar isso. Então você pode negociar diretamente com alguma pessoa as cotações e os valores dessas criptos sem precisar de um intermediário. O próprio Bitcoin começou a ser negociado desta maneira. E por fim, temos também os ETFs, que nada mais são do que fundos de investimento semelhante às ações tradicionais, só que são compostos por uma cesta de criptoativos. Essa cesta é listada na bolsa de valores e segue um índice de mercado para determinar o seu preço.